Apertem os cintos que a aventura da terceira edição da Expedição 21 vai começar. Seis horas e trinta minutos, nossos expedicionários já estavam a postos no Aeroporto Internacional de Campinas. Com as suas equipes devidamente formadas, alegria e energia foram os principais ingredientes da manhã. O desafio começou com o tradicional check-in nas Unias Aéreas. Sim, sozinhos, eles se identificaram, imprimiram seu cartão de embarque e com a nossa equipe se despediram dos seus familiares. Será que os expedicionários ficaram tristes? Acho que não, hein? Afinal, a família ficará no Brasil, acreditando, vibrando e torcendo por eles. Enquanto isso, os nossos expedicionários seguem para uma das mais importantes etapas das suas vidas, a busca pelo caminho da independência. Afinal, a mar também é deixar voar.